Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay e galera, trazendo pra vocês aí vídeo novo, vídeo de como conseguir o Minecraft, esse que é um jogo aí que está de graça, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aí, dando uma dica pra vocês conseguirem baixar ele de graça aí, certo? E claro, lógico, antes de começar o vídeo também, peço que você possa aí já deixar seu like e se é novo por aqui, ativar sua inscrição e também o sino de notificação, porque eu irei sempre postar vídeos como esse, de jogos grátis, certo? E também faço live, gameplay, se você gosta de vídeo de game, né mano? Então, se inscreve aí, dá uma força, estamos quase batendo a meta aí de 1k no canal, então é muito importante aí que você nos dê essa força. Então vamos lá falar desse game aí que está de graça e o que você precisa fazer, galera? Você precisa criar uma conta no Japão, certo? Eu já criei a minha conta no Japão, minha conta japonesa já foi criada, certo? Eu criei essa conta aqui e vocês podem ver aí no perfil, ó, Jaspion Tokusatsu, certo? É um seriado aí, pra quem não sabe, japonês. Então, eu criei essa conta aí, fake, entre aspas, né mano? Só pra poder baixar o Minecraft que está de graça, mano, na conta japonês. Vocês podem ver aqui a letra, tudo japonês. Aí vocês vêm aqui em pesquisar, galera, eu não vou entender nada em japonês, ainda bem que tem aqui a tecla digital em português aí, em linguagem... Como que se fala? Ocidental, né? Porque a linguagem oriental é bem difícil de entender, né? Então aí já apareceu pra mim aqui, ó, esse primeiro aqui, se eu não me engano, ou é esse daqui, ou um dos dois, deixa eu olhar aqui direito, se é esse mesmo. Bom, vamos tentar aqui, galera, eu tô fazendo vídeo, tentando junto com vocês. Olha lá, adicionado, download, pra baixar, certo? Eu vou ver se de baixo também aqui dá, mas o de baixo não dá não, ó, de baixo tá um valor, tá vendo, ó? Então, tem um valor, os demais, vocês podem ver aí, tem um valorzinho lá. Acho que deve ser a moeda Yen, né? Yen, sei lá. Então é esse primeiro aqui, Minecraft, que tá disponível aí, certo? Ele completo aí pra você jogar. Então já tô baixando ele. Vamos olhar lá nas notificações, lá onde fica mostrando o download, se tá baixando realmente. Deixa eu olhar aqui. Inclusive, galera, eu fiz o vídeo aí de jogos aí, que já estão disponíveis da Playstation Plus, tá? Então se você quiser baixar, se você é assinante da Playstation Plus, você já pode estar baixando aí o Just Cause 4, certo? Rocket Arena e também o Arm's Rumbling, certo? E esse jogo aí do Minecraft, mano, ele tem aí 2GB mais ou menos, 2GB e 271 MB. E tá baixando aí rapidinho, certo? Assim que baixar tudo certinho, vou fazer uma gameplayzinha rápida, né? Tentar jogar ele e mostrar pra vocês que estão tudo ok funcionando. E se tiver tudo ok, claro, vocês irão saber se vocês se inscreverem, é claro, no canal. Deixa o like aí e ative sua inscrição, beleza? Lera, um vídeo rápido aí mostrando pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu trago um vídeo de como criar uma conta japonesa, que é bem simples. Eu acho que a maioria de vocês não vão ter dificuldade, mas claro, né, mano, se tem uma minoria que tem dificuldade e queira que eu dê essa força aí mostrando como fazer, eu faço um vídeo aí mostrando pra vocês como fazer uma conta japonesa que é bem de boa. Então muito obrigado, galera. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. Deixe seu like e ative a inscrição. Um forte abraço e até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!